As previsões são de casa cheia ou quase. Uma moldura humana impressionante que de certo também se fará ouvir alto e bom som. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. A bola já mexe neste jogo. Vai sair o tiro. Não passou longe da baliza. Tem várias opções para o canto. Vai tentar dali. É golo. O adversário não entrou concentrado no jogo e acaba por ceder logo nos primeiros cinco minutos. O guardalhetes pouco podia fazer nesta jogada. O remato passa ali mesmo por entre muitas defesas que lhe tapam o ângulo de visão. E depois já é tarde para defender. E conseguem fazer o golo cedo. Guti. Bom passe. Passa a rasgar. Pode ser para... A oportunidade. Que golo. A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. Estão encostados às cordas. E já vão dois em menos de dez minutos. Sem hipótese para o guarda-redes. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde arrematar. E a margem aumenta para dois golos. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Holland tem a bola e espaço para progredir. Tem espaço. Rematou. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Foi uma boa pressão do atacante. Fechou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. O marcador foi inaugurado no lance assim. Pode armar o título. Neymar vai fazer o golo. E já está mais um. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. E aquele golo, Luís? A colocação é perfeita. A bola vai junto à relva sempre a fugir ao guarda-redes. Reatamos a partida com o 3-0. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Neymar! Estava em excelente posição para marcar. Estava na posição ideal para fazer o golo. Falta o Arte no último toque. E a bola foi roubada. Grande oportunidade. Pode dar golo. Está no fundo das redes. Está a ser um verdadeiro massacre. Foi um verdadeiro presente para o adversário. Araújo. Pressionou muito bem. Obrigou o adversário a hesitar e depois tudo aconteceu muito rápido. E já leva dois. Está confirmada a goleada. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. E sai um passo longo lá para a frente. Pode ser perigoso. Tirou as medidas àquele passo. Remate. Atirou muito para a direita. Ricardo Horta percebeu logo que o remate não ia dar em nada. Colocou mal o pé na bola e assim é impossível fazer um remate com qualidade. O que é que é isso? Ricardo Horta joga para diante. Grande passo. Olha o tiro. Lá dentro. E não parece que esta tortura vai acabar por aqui. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Vai precisar conta, peso e medida. A bola chegou até ele. Excelente passo. A bola chega até... Olha o remate. Já está. Começa a ser ridículo. Isto é a definição de massacre. A equipa está desorganizada. Sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. Exibição cinco estrelas faz o e-trick. Já são três golos. Ele está a ser a estrela do jogo. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça... Sai o remate. Sai o remate. Moto amplified pela sicily. E a rede já está. Partida totalmente desequilibrada. E golo após golo nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Pode entrar. Entrou Xalamara. E mais um para a conta. Quantos mais conseguiram marcar? É uma equipa derrotada animicamente. Não tem forças para reagir. E com este já leva uma mão cheia de golos na conta dele. Sou o apito que marca o final do primeiro tempo. Já estou, como diz o povo. Parem de bater no ceguinho. É o mesmo caso para dizer que a melhor defesa é o ataque. É isso que temos visto neste jogo. Um bloco alto, muito pressionante, que não deixa o adversário criar jogadas de perigo, recuperar a bola logo em zonas muito adiantadas do terreno. Causa algum desgaste físico, mas está a compensar em pleno. O Madrid esmagou completamente o adversário nestes primeiros 45 minutos. Vai dentro, remate. Conseguirá marcar desta vez. Já está, golo! É um placar completamente demolidor. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. Roubo de bola, bem jogado. Bola no espaço, é perigoso. Excelente recepção. Devolve para trás. Lampard. O guardião desvia bem a bola. O guarda-eiros não vacila. Foi uma boa ideia apostar neste arremate. Ele sentiu-se com confiança. E agora pode voltar a tentar. Canto número 3 a caminho. Os adversários ainda não têm nenhum. Recebeu a bola. Atira a baliza. Bola muito para a direita. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, vira-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo. E agora é que vão ser elas. Tenta marcar. Conseguiu o que queria. É sempre a somar. Estão a fulvorizar o adversário. Equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalancha ofensiva do adversário. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Excelente desmarcação. Sai dali com a bola. Só tenho... Remata e... Boa defesa. O contra-ataque é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o golo. Quarto canto do jogo para eles. Os adversários continuam em branco nesta estatística. É um passe de qualidade. Dispara. Apontou demasiado para a direita. Haaland. Colocou muita força no ramato e tentou marcar. Gooty. Grande passe. Cortou aquele passe. 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 E o treinador pode fazer agora uma gestão da equipa. Já a pensar na fase seguinte. Araújo. Ricardo Morta. Pode marcar. Atento, guarda-redes. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores. Mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Tenta sorte! Que golaço imparável! Indefensável! E mais um para a conta. Quantos mais conseguiram marcar? E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. Araújo! Não tiram os olhos da bola! Que tiro! Escaído para a esquerda. A ele foi muito possante. Fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza. Mas não conseguiu fazer o golo. Não conseguiu fazer o golo. Ui! Mas que perigo! Vai ser ali lançamento. Não foi um cruzamento de qualidade. Tentem por si! Tentem por si!